Bi, você falou sobre metas. Você sempre trabalhou com metas? Você sempre teve metas? Você sempre teve ambição, desejo? Desde quando você, enfim, não era ninguém, vamos dizer assim, na internet? Desde que eu era, sei lá, criança. É impressionante isso, porque voltando na minha raiz, assim, quando eu olho hoje o meu perfil desde criança, criança não, adolescente, sei lá, 12 anos, 13 anos, eu sempre tive, até antes de definir isso como meta, eu sempre tive vontade, na época sonhos, né, digamos assim. Então, desde menorzinhos até maiores. Então, por exemplo, na escola, eu lembro que eu inventava, até uma época eu inventei um lacinho pra colocar no cabelo, não sei porque eu inventei isso. Eu fiz um lacinho de fita, coloquei numa prisilinha, coloquei na cabeça, ou seja, não existia aquilo, eu inventei. E aí todas as meninas que viam falavam, nossa, eu queria colocar, tipo, onde você comprou? Aí eu, ah, eu que fiz, mas eu vendo. Então, assim, ali eu já fazia o meu negócio, porque eu tinha vontades. Então, tipo, ah, eu queria já comprar a minha primeira câmera, eu já queria comprar isso, queria comprar aquilo. Então, eu já fazia uma listinha, assim, de coisas que eu quero, eu ia vivendo, ia tendo as minhas estratégias pra ir chegando até lá. Então, assim, foi muito estratégica. Em tudo na minha vida, em tudo, assim. E aí, depois de um tempo, quando eu fui criar o meu canal, isso com 16 anos, a mesma coisa. Eu não tinha muitas metas em números no começo, mas eu já tinha um planejamento. E eu adoro contar essa história, porque assim, eu comecei o canal, a maioria das pessoas começaram quando eu comecei, eu comecei há quase 11 anos atrás, e eu falo que eu cheguei na internet quando tudo era mato. Todo mundo fica assim, nossa, é verdade, não existia ainda, não era um trabalho ainda naquela época. E aí, naquela época, geralmente as meninas postavam vídeos mais orgânicos, tipo, ah, tô aqui em casa e só vou gravar uma maquiagem. Eu não, eu já tinha um planejamento, eu falava, não, eu não vou só fazer uma maquiagem, eu primeiro vou me apresentar, fazer um vídeo e me apresentar. Esse vídeo se chama Estreando Meu Canal. Tem muitos vídeos que eu falo dele sempre, e a galera revê, tem milhões de vídeos já esse vídeo. E aí, eu tô lá toda, né, me apresentando qual era a minha ideia, o que eu queria fazer no canal e tal. E aí, em seguida, eu falei, hum, qual vai ser o próximo vídeo? Falei, ah, já sei, eu começo a maquiagem pela preparação de pele. Então, o próximo vídeo vai ser a preparação de pele. E assim por diante. Então, a minha cabeça já era assim, a gente já tinha uma cabeça toda desenvolvida no storytelling. Tudo era uma coisa amarrada na outra, um porquê, uma história. Sabe a leitura que eu faço, quando você fala assim, ah, tudo era amarrado uma coisa na outra, tudo tinha um porquê, né, tudo é o elo entre as coisas. Eu acredito que você tem uma característica, né, que você traz até hoje, que grandes empreendedores têm, que é você ser intencional em tudo, né. É você ter uma lógica, é você ter uma amarração em tudo, assim. Tudo na empresa tem que ter ali um porquê, e as coisas têm que se conectar. Ah, eu acho que é isso que traz o diferencial para o negócio, é isso que traz produtividade, é isso que traz lógica de funcionamento para a empresa. Porque, às vezes, o empreendedor, ele pode ser criativo, que nem você tem um modelo de negócio e você cresceu por causa da sua criatividade. Você, você, né, você inspira a criatividade. Quem te acompanha, quem convive com você, sabe da sua luz. E do, então, quanto você é sempre versátil e está trazendo ideias originais, ideias novas, né. Você é inovação em pessoa. Mas mesmo nessa inovação, tem intenção por trás e também tem um certo método, né. Então, eu queria deixar essa provocação. Primeiro, para tanto eu quanto quem está nos ouvindo e nos assistindo agora, a gente se lembrar disso, né, a gente ser intencional. Eu, por exemplo, eu vou ver um livro, eu gosto de esclarecer a intenção na minha cabeça. Por que eu estou lendo esse livro? Nossa! Sabe? Eu vou fazer um curso, vou fazer um treinamento, vou participar de uma palestra, vou para uma reunião de negócios, sabe. Eu acho que a intencionalidade, ela dá clareza e essa clareza nos ajuda a ter resultado com as coisas. E eu vejo, né, eu consegui fazer essa leitura com o básico que você falou aí, né. Nossa, tem toda razão. Ô, Bia, como é que você faz para ser tão criativa e inovadora? Fala sobre isso para a gente. Marcos, eu sempre fui criativa também, é mais do meu feeling mesmo. Quando eu paro para explicar, eu nem sei muito de onde vem, mas é, às vezes eu tenho que travar a minha cabeça de tanta ideia, porque eu tenho tanta ideia que às vezes eu tenho um bloqueio criativo. Porque as ideias não acabam indo para onde eu quero, entendeu? Elas não se desenham, elas ficam fazendo uma loucura na minha cabeça. Mas uma dica que eu dou para quem quer ser mais criativo é procurar inspiração, porque às vezes eu tenho bloqueios criativos, eu tive muito na minha gravidez. Dizem que na gravidez você fica muito criativa, né. Eu fiquei irritada na minha gravidez. Porque muito da minha criatividade exigia muito esforço meu físico. Porque às vezes eu não tinha a paciência de liderar e falar, eu quero assim, eu quero assado, eu quero... E eu acabava eu mesma fazendo. E com a minha gravidez eu tive que sossegar um pouco facho. E aí era uma dor que eu tinha, né. Porque eu não conseguia delegar tudo isso e eu comecei a me estressar. Então, nesses momentos eu procurava inspiração. Então, eu falava, bloqueio o criativo, vou atrás de inspiração. Então, ver um filme, sei lá, às vezes até sair de casa. Como a gente ficou muito tempo preso na pandemia, isso também... E eu grávida, não saio de casa para nada praticamente. Então, eu lembro que, sei lá, se eu passava ali, ia de carro de um lugar para o outro, olhava o céu, já me dava um... Sabe, de respirar, de olhar, de olhar o mundo, o que o mundo está fazendo também, né. Então, pesquisa de mercado também me inspira muito. Uma outra coisa que eu amo também se chama Pinterest. Olha que loucura, é minha rede social favorita. Porque lá é o ponte dos criativos, né. Então, a galera lá tem muita criatividade, tem muita inspiração, né. Eu gosto muito disso. Principalmente eu trabalho com produtos de maquiagem. Mas, assim, é só uma inspiração. Eu sempre falo que inovar lidera mercado. Então, por mais que eu me inspire nas coisas, eu sempre me inspiro para... Eu vou me abastecendo de várias fontes e crio a minha própria. Eu nunca crio nada igual que já tem, que já existe. Sempre crio algo diferente. Legal, legal. Mas eu vou me inspirando, assim, assistindo, consumindo mesmo. A criatividade, para mim, é uma metáfora, assim. É como se a gente fosse colocando vários ingredientes num liquidificador. E aí, depois que você coloca alguns ingredientes, e às vezes a gente é um pouco aleatório, que são essas referências que você está trazendo, você liga lá o liquidificador e acaba saindo uma ideia, né. Isso. Mas o que eu vejo é assim, a gente precisa colocar energia na ideia. Não sei se com você é assim. Quando eu preciso achar uma ideia mais uau, e eu coloco energia, eu sofro. Porque você vai tendo ali um processo de divergência, as ideias vão abrindo, abrindo, mas de repente vem aquele eureka, né. Como é que você chama? Eureka? Eureka. É, aquela ideia uau, né. Aquela, aquela, aquele insight. O que que é o insight? É uma ideia iluminada. E por isso que eu digo que às vezes criatividade também é esforcividade. Porque se você colocar esforço, buscar referências, colocar ingredientes no liquidificador, sabe, vai sair a ideia. Eu acho que tem um pouco do talento, mas tem muito do esforço também. É isso, é esforço. É, por exemplo, se você achar as suas super ideias geniais e tal, enfim, você pensa muito sobre aquilo, certo? Ou não? Exato, não. Todas as ideias saem muito fácil. Não, porque, é, então, isso é muito da minha atmosfera. Eu tô sempre trabalhando o tempo inteiro, como eu tenho produto físico, então, e eu sou muito do visual, ele vai estar na minha cara o tempo inteiro. Então, isso acaba deixando a minha cabeça, tanto que a minha casa, as pessoas acham que a minha casa vai ser super colorida e tal. O conceito da minha casa, ela é neutra, justamente pra que eu consiga descansar. Eu sempre tive casas neutras, sempre, sempre. Que interessante. Então, até isso, eu também sou intencional. Eu falo, não, não adianta colocar um monte de cor na minha casa, um monte de coisa, porque eu não desacelero nunca, entendeu? É um ritmo acelerado até. E eu tenho um episódio, foi muito recente, semana passada, disse que você falou de esforço. Pode inspirar muita gente, mas o público que viu, inclusive, essa postagem semana passada, vai, acho que vai se interessar em ver o por trás. Seguinte, a gente teve que adiantar uma, uma, um projeto nosso, que é o rebrand da nossa embalagem, da base. A base é o nosso produto mais vendido de Boca Rosa Beauty, né? Base de maquiagem. E aí, a gente ia lançar tal dia, então a gente tava planejando ainda, pegando ideias e tal, fazendo reuniões. E aí, do nada, pum, vai ter que adiantar. Aí, nesse dia, eu fiquei desesperada. Eu chamei o time na hora, falei, gente, urgente, a gente precisa se reunir. Pum, a gente se reuniu. Aí, eu falei, a gente tem que adiantar, tem que adiantar, tem que adiantar. Pensou, pensou em ideia, pensou em ideia, pensou em ideia. E aí, a gente tava lá se esforçando, se esforçando, se esforçando, pensando, pensando, não, gente, isso não, isso não. Aí, eu falei, pensem em vocês, pra eu conseguir delegar um pouco mais, né? E a minha cabeça. E aí, eu falei, pensem em vocês. Ai, galera, pensando, 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 eu tô ouvindo aqui, é porque eu... Quando eu fiz o... Essa daqui, que tá aqui nos bastidores. É oreca. Eu chamo de soco de ideia. Soco de ideia. Soco de ideia. Vem na mente. Vem na hora. Aí, ela, ai, que saudade que eu tava dessa tua cara, meu Deus do céu, quanto tempo que eu não vejo essa cara. Porque a gente veio das férias, né? Foi o primeiro soco de ideias do ano. Aí, eu falei, eu já sei. Porque a gente precisava falar do rebrand da base. Ou seja, era uma embalagem antes, e a gente precisava atualizar essa base, porque o nosso fornecedor da base antiga dava muito problema do pump. A base que o pump dela... A embalagem era super inovadora. É isso que dá, às vezes, também, ser inovador. A embalagem era super inovadora e muito econômica pro público, porque ela não deixava nenhum resíduo de maquiagem, nenhum resquício de maquiagem no frasco. Você aproveitava 100%. Mas, em alguns casos, em algumas embalagens, esse pump não funcionava. Então, as meninas precisavam abrir a base. Eu ficava louca com isso, né? Porque eu ainda sou detalhista. Eu falei, vamos fazer o rebrand, rebrand. E esse momento era muito especial pra mim, de trazer uma nova embalagem e sarar com essa dor da base de ter esse problema com algumas consumidoras. Então, era um momento muito importante pra mim. Eu falei, não pode ser qualquer conteúdo. Então, fiz esforço, fiz esforço. Falei, já sei. A gente tem uma base antiga e uma base nova. O que mais bomba hoje nas redes sociais? Reels de mudança de visual. Inclusive, eu postei uma agora. De mudança de visual. Falei, eu vou fazer uma da própria base. Não vou botar a minha cara. Vou botar a cara do produto. Então, peguei a base antes. Ainda mostrei pra ela que a gente tava fazendo uma reunião com o FaceTime. Mostrei pra ela. Falei, gente, eu não consigo explicar. Eu vou fazer. Aí, peguei as duas bases. Falei, é isso aqui, ó. Musiquinha, 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 musiquinha. Bato o celular na antiga. Pum, aparece a nova com a musicona, sabe? Tipo, dando um auge no vídeo. Como a gente faz. Só que a base. Resultado. Foi o nosso maior engajamento de produto. Mais de 26 mil comentários. Nem eu engajo desse jeito. Uau, 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 uau. Vê aí como tá o engajamento meu. Agora você vê, não chega. Foi um post super campeão. Muito. Porque juntou esse meu soco de ideia. Juntou a ideia da Bruna, que é a minha social. O show que teve uma ideia de uma música, de um áudio muito bom também, que tinha tudo a ver com a ideia. A Bia fez certinho a manobra da base. Foi perfeito. Eu olhava aquele vídeo e me dava uma sensação gostosa de coisa bem feita. Na hora eu falei, gente, vou fazer uma live agora. Tô super inspirada. Que engajamento lindo, meu Deus. 25 mil comentários. E aí fiz uma live na hora. 30 mil, 33 mil pessoas ao vivo na live no Instagram. Do começo até o final. Arrasou. E é um engajamento da minha marca. Ou seja, olha que loucura, né? Tipo, conseguir fazer isso com uma marca. Então, nem eu sozinha engajo desse jeito. Só meu filho. É. Tipo, eu vou fazer isso com uma marca.